Romilson Cedês, o Moral da Bahia E esse sim, é Moral Oi, vamos sair hoje? Pra onde? Pra onde você quiser, gatinha Ei, psiu, ei, psiu Bora, gatinha, agora vem andar de clio Ei, psiu, ei, psiu Bora, gatinha, agora vem andar de clio Aí tem pressão Sucesso, olha isso, eu cantou Com a posição careca gostosa Vamos lá Não importa, não tem nenhum problema Pode ser a loura, a rua e vou a morena Não importa, não tem nenhum problema Pode ser a loura, a rua e vou a morena O telefone tá tocando, o telefone tá tocando São elas, as gatas já tão me ligando O telefone tá tocando, o telefone tá tocando São elas, as gatas já tão me ligando Ei, psiu Vem a gatinha, agora pra andar de clio Ei, psiu, ei, psiu Bora, gatinha, agora pra andar de clio Eu disse ei, psiu, ei, psiu Vem a gatinha, agora pra andar de clio Ei, psiu, ei, psiu Vem a gatinha, agora vem andar de clio Romilson Cedês, o Moral da Bahia E esse sim, é moral Olha que não importa, não tem nenhum problema Pode ser a loura, a rua e vou a morena Não importa, a rua e vou a morena O telefone tá tocando, o telefone tá tocando São elas, as gatas já tão me ligando O telefone tá tocando, o telefone tá tocando São elas, as gatas já tão me ligando Ei, psiu Vem a gatinha, agora pra andar de clio Ei, psiu, ei, psiu Bora, gatinha, agora pra andar de clio Ei, psiu, ei, psiu Bora, gatinha, agora pra andar de clio Ei, psiu, ei, psiu Bora, gatinha, agora pra andar de clio Romilson Cedês, o Moral da Bahia E esse sim, é moral O Alisson cantou Sucesso novo, bebê Boa posição, careca e gostosão Olha, pega lá, joço, engole a batida Estoura de novo, bebê Venha dar de frio, bebê